Opa! Pula, pula! Quebrou o motor, pula! Falei pra você! Quebrou o motor, ejeta a meteora Ejetei, ejetei Não, eu tava saindo fora Ah, vai me matar! É antiaérea Pulou, detonante? Pulou, pulou? Pulei, mas tá me atirando em mim Ai ai Veículo lá, se não for amigo Eu acho que ele tá camperando É, o res... A oficina Uhum Ele tava depois da ponte É, a gente vai ter que esperar o cara descer do tanque, ou sei lá Tô ouvindo barulho de veículo Tô ouvindo barulho de veículo L, L Peraí, peraí que eu não vi ainda Será que é o... Não deu tempo Cadê o tanque, filho da puta? É, na ponte, segue a ponte Ah, tá de M107 Ah, tô vendo, já vi Tá aqui lá, deixa eu ver a distância Nossa, 800 metros, mano Nem que que aperta, velho Vou abrir o grupo Ah, ele entrou Puta merda Eu quase acertei Ele regulei, 800 metros Ele tava com uma arma térmica, filho da puta Ele tá indo, mano É, é É o Musty Clitoris Olha que safado, ele tá subindo, mano O cara caindo de paraquedas na minha frente É o Musty Clitoris Tá fugindo, filho da puta Isso, para aí e desce do veículo Vai, que eu tenho mais um Zerong Para, para, para e desce, filho da puta Ah, ele vai subir o morro Nossa, se tivesse uma bazuca, olha a vantagem que a gente tinha, mano Pois é Um quilômetro ele já tá Ixi, já não tem mais Zerong Vou pegar o Hummer É, vamos lá, vamos lá Tem o Hummer e tem o Strike O Strike O Strike que tiver lançador de GL Ele não tem chance É verdade O Strike tá indo fogo aí Se não foi destruído pelo helicóptero O cara deu um kamikaze no Strike Se tivesse dado no P90 É Parou da tela Não, ele tá subindo ainda Nossa, o cara deve tá num cagaço, mano Que o tanque não anda É Tem uma bolinha branca ali, olha pra mim Ah, é um helicóptero em cima do tanque, passando por cima do tanque, olha lá Olha, o tanque parou, fodeu Peraí, Jimmy, deixa o tanque parou Deixa eu ver se ele vai descer Ah, se ele descer você compensa o Zerong Ele tá atirando, ele tá atirando Ah, é hacker, ah não, usou um Stinger Olha o helicóptero passando pertinho dele, mano Ele usou um Stinger do tanque Tem Stinger do tanque? Tem Olha como ele atira, cara Ele tá atirando Olha, ele tá atirando lá pra baixo Cadê o Strike? Se tiver Strike Ué, safado, desce do tanque Ixi, Jimmy, ele virou pra baixo O canhão Não tem Strike aqui, né cara? Não? Nossa Atirou na ponte, ele atirou na ponte Que estranho o mapa tá mostrando Strike Alguém lançou um Javel É, não foi o tanque não Não foi o tanque não, tem mais gente Nossa, a pessoa que tá aqui na ponte Tá aqui no começo da ponte Tá no começo da ponte É outro tanque Minha nossa É outro tanque, Jimmy Ele é um Strike Ixi, chegou uma Hammer Agora com um Com um Avenger Nossa Ai 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 É o de trocentas rodas lá Veículo Tá rearmando Filha da puta Acho que tão tudo junto Tão tudo junto E ninguém desce do veículo Eu sou escolhido de frente com ele Eu também O Dundles O Dundles Opa Nossa O cara não viu nem de onde veio o tiro Que boa, fica acamperando É verdade Tem uma SUV Ah Caralho Saiu do jogo Eu se move Tá, tô quietinho Minha nossa Que isso Nossa O cara desossou a Veja Tá Eu vi Eu vi Como eu aceito o grupo mesmo é ir? Não né? Não, rola o scroll e vai no play menu É verdade Ai Jimmy Caralho tu viu o míssil vindo velho Eu vi Ufff Que porra velho Jimmy fica de olho no tanque lá Que aquilo é perigoso velho O cara fica ai Com vontade de dar uma beija Travar no tanque Ele desceu do tanque Porque não tava marcando nada dentro do tanque Eu giro o scroll Isso meu amigo Desce do tanque e você tá fudido Ele tá fora do tanque Cadê o safado? Botei a calma Botei a calma Beleza Qual é a situação ai? Nossa 32 Feição Um Um elia Deixa ele descer, Jimmy, que eu arrebento ele Ele tá atrás, tá atrás, aí entrou Por que ele tá entrando e saindo? Não, ele tá, ó lá, tá fora, tá fora a meteora, à direita do tanque Eu tô chegando na ponte aqui Acertei ele? Não, ele vai, vai, entrou Ah, ele vai usar a thermal agora Passar pra trás, ele aqui Ele tá onde? Tá fugindo, ele tá fugindo Do outro lado da ponte Ah, e se pegar aquele avenge Eu vou no avenge, tá fugindo? Não, não, ele parou, ele parou Ele tá com o canhão virado pra cá ou não? Não, tá virado pro outro lado agora Beleza, se ele virar pra cá você fala, eu vou pegar o avenge Ele virou... Eu tô aqui do lado do... Agora ele virou pra ir, Jimmy Onde tá o tanque? Depois da ponte? É, segue a ponte como se fosse atravessar Ele levantou o canhão Eu tô aqui, eu tô aqui, pertinho do avenge Podendo olhar pro lado e você me fala Tá, agora ele tá fazendo a volta com o canhão Ele tá no lado esquerdo Tá bom, entrado na avenge Ele tá girando o canhão Ele virou o canhão pra esquerda agora, Jimmy Eita porra, olha o barulhinho do avenge Ele tá virando de volta pra cá Passou direto, passou O canhão Boa Carrega a puta puta Nossa Nossa, ele tá descendo que nem louco Quase capotou Puta, ele vai fugir o safado No meio do mato Isso, Jimmy Nossa, quase, Jimmy Quase Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Boa Pegou Último miss, último miss Pegou, pegou, destruiu Vai Morreu não, morreu? Não Ah, tá atirando em mim Cadê o safado? A S-50 A S-50 é thermal Estou levando uma vez Eu não tô achando ele, Jimmy Cara, foi os oito mísseis Pra destruir a porra do chão Achei, achei, achei Mata, mata, mata Vou distrair Lido Caiu, caiu Acertou Agora acertei Uhul Morre, vagabundo Peguei, peguei Uhul Valeu, mano Quadrão Clash A Aí sim, mano Arrancamos o cara do tanque E morreu Nossa, lindo Lindo, lindo Fonte bugada Fonte bugada Bugada? É, não passa na fonte Como é que ele passou? Parece que eu tô batendo em algo Não, nem tenta não Não, eu passei Passou, passou Eu vou lá roubar a arma dele Nossa, de CZ 550 Aí sim, velho E a parte boa É que eu gravei toda Eu também Vou fazer a montagem As duas câmeras Porra, mano Foi muito louco, velho Aí sim, mano Trabalho de equipe No bão De tanque No bão Campeerando de tanque No bão Se fodeu, mano Se fodeu mesmo Caraca, campeerando de tanque Ainda morreu Perdeu o T90 Nossa Essa foi linda, cara Foi linda, mano Tá vendo, meteoro? A gente foi com cautela É verdade, Jim É verdade Se a gente fizesse Fosse desesperado Ele com o tanque Mal vantagem Tá aí na árvore Aqui, aqui Aqui, aqui Do lado do veículo A arma dele no chão Pega aí 700 metros, cara Cor minha boa Isso aqui, velho Não tem arma ruim, velho Aqui, eu matei o cara 300 com um tiro de AK Aí, ó Eu matei o cara Do CZ 550 Contra a M107 dele Aí sim Pra nada